E aí Maoli, tô com o remix daquela aqui pai Tudo bom, pirâmide perdida, é o fader No beat, Maoli Rajada de malote, meu contador nem dorme Com o beat do Maoli então não fode Separa as notas, faz as contas da meu porte Minha mina me espera no sagão com os passaportes Dinheiro mata, dinheiro morre Às vezes é fácil, o problema é que isso envolve Esquece a história triste porque ele não se comove Eu tenho trabalhado tanto que é por isso que ele chove O que falta pra minha filha é minha culpa Penso nessas merda, meu irmão, não durmo nunca Me olha pros amigos, é uma novinha na garupa Rico sexta-feira e falido na segunda Grana no colchão, eu tenho a King Size Vida de verdade, muito mar que é desfugaz Gruplo de verdade, muito mar do que eles fazem Tu pergunta pra uma CD, é uma casa e cada frase Fé na gangue, dinheiro vai e vem Boomerangue, te instiga ou te constrange Da paz ou bang bangue O mesmo que traz vida é o que derrama sangue Tentou me mudar, me mudei, melhor bairro Tentou me atrasar, então comprei um novo carro Tentou me enrolar, enrolei um verde claro Sei que tempo é dinheiro, não só nos relógios caros Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Dinheiro mata, dinheiro morre Cash, cash, fool, everything around me O dinheiro é ouro, dinheiro cobre O cream in the money, dollar, dollar bill, y'all A fórmula Chega Nada mal É um cara hábil, hein Astuto e forte Mas não esqueça Este caso não acaba aqui O que é o que é o que é o que é o que é?